É o mena original, ele vai mandar pra essa DJ para a vanidade 17 no toque do Mandela No toque do Mandela Aê, esse é o verdadeiro bruxo dos Mandela É o DJ, olha porra Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco latente, não tiro de dentro Não taco latente, não tiro de dentro Taco latente, não tiro de dentro Taco latente, não tiro de dentro Eu to chapado, eu to loucona Eu to chapado, eu to loucona Tô 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 chapado, eu to loucona DJ para a vanidade 17 no toque do Mandela No toque do Mandela Aê, esse é o verdadeiro bruxo dos Mandela É o DJ, olha porra Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco latente, não tiro de dentro Não taco latente, não tiro de dentro Taco latente, não tiro de dentro Tô chapado, eu to loucona Tô chapado, eu to loucona Tô chapado, eu to loucona Tchau, tchau.